Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, começando o vlog hoje de uma forma diferente. Hoje é 20 de novembro, eu vou começar aqui mostrando pra vocês o meu café da manhã e o café da manhã das crianças também. Como a gente já levantou um pouquinho tarde, eu resolvi fazer uma salada de fruta que não pesa no estongo até a hora do almoço. Agora já são 3h40, eu acabei de buscar o Matheus na escola, porque hoje é feriado aqui em contagem, então a Maria Eduardo não teve aula, o Matheus teve pra poder repor um dia de paralisação que eles fizeram lá na escola. De manhã a gente foi muita correria, eu só consegui lavar o banheiro. Minha mãe veio aqui trazer a minha bolsa que eu esqueci lá em Maricão, que a gente foi pra lá no final de semana e acabou que eu deixei ela separada pra não me não esquecer e acabou que eu esqueci ela lá e não tinha como eu deixar porque tudo meu, assim, de importante, tava dentro da bolsa, meus remédios, dinheiro, documento, tava tudo lá, que geralmente eu costumo montar a bolsa pra qualquer tipo de imprevisto, então eu costumo colocar tudo lá dentro, então ela veio aqui e trouxe pra mim. Eu arrumei uma comida rápida ali pros meninos, mandei o Matheus pra escola, acabei de buscar ele e agora eu vou passar uma roupa, eu já gravei também um vídeo agora à tarde, foi um vídeo rapidinho, um vídeo de comprinhas que eu vou postar, provavelmente ele vai primeiro do que esse vlog, né, e esse vlog deve ir amanhã. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais aqui como vai ser a minha tarde, mas falando aqui mesmo só pra poder atualizar vocês. Eu acabei de organizar essa parte aqui do armário, já mostrei pra vocês em outros vídeos, mas como eu comprei algumas coisas, eu resolvi dar uma limpeza aqui, até porque essa semana vai ser faxina, então eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho como que eu organizei, coloquei algumas coisas, troquei outras de lugar, aqui eu coloquei algumas coisas que eu comprei e outras que eu ganhei, e aqui é o meu cofre de moedas, aqui como vocês já sabem, fica as minhas maquiagens, e eu coloquei esses dois aromatizadores aqui dentro, já que daqui não tem porta, só tem mesmo um paninho aqui, quem me acompanha aí já viu que a porta do lado da roupa caiu, e aqui embaixo, né, esses copos aqui que eu coloco, os meus pincéis ficavam ali, eu tirei dali, passei pra cá, coloquei ali atrás um cofre, que por enquanto ele tá vazio, mas em breve eu pretendo colocar nele moedas, e fiquei com essa comodazinha aqui que eu fiz, e resolvi colocar ela aqui, ela tava na outra parte do guarda-roupa, aqui vocês já sabem que eu coloco as minhas bijuterias, aqui coisas de cabelo, essa caixinha aqui em breve vocês vão saber qual que é o objetivo dela aqui, aqui é o algodão, meu remédio, aqui os meus esmaltes, coisas de fazer unha, e aqui é um necessaire com algumas coisas de maquiagem, e aqui é um estojinho de coisas pra colocar unha, e aqui é a minha bíblia e o meu livro. Eu já limpei essa parte aqui do guarda-roupa, e vou ver se eu animo a limpar essa parte ali, ó, do guarda-roupa hoje ainda, ou se eu limpo ela amanhã, mas aqui eu já consegui terminar, e aí depois eu termino de limpar o resto, eu quero terminar essa faxina ainda essa semana. Dia seguinte, eu acabei de deixar as crianças na escola, ontem eu fui dormir, já era mais de duas da manhã, mas eu consegui limpar o meu guarda-roupa, limpar o meu quarto, então hoje tá faltando o quarto das crianças, tá faltando também sala e cozinha, e eu quero ver se eu consigo limpar o guarda-roupa das crianças também, que aí eu vou fazer uma limpeza rápida, até porque eu tenho que ser bem ágil aqui agora à tarde, porque eu quero ver se eu consigo terminar a limpeza toda antes das crianças chegarem, então o meu tempo tá curto assim, com muita coisa pra poder fazer, mas eu quero ver se eu consigo terminar, gente, porque eu preciso urgentemente de montar uma organização aqui em casa, pra poder ver se eu consigo montar um planejamento de forma que eu deixo as minhas coisas arrumadas, mas eu também tenho tempo pra poder fazer outras coisas, porque eu tô ficando muito cansada, gente, muito sobrecarregada, porque eu trabalho, 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 não vejo resultado aí do meu trabalho, e cabe que não sobra tempo pra poder fazer outras coisas, já tem dias que eu não sei o que é sentar com as crianças, pra poder brincar um pouquinho, que eu não tô tendo assim como ir pra academia todos os dias, porque é tanto serviço que eu tenho que poder fazer, e eu quero sim passar a me organizar melhor, pra poder manter a casa arrumada, e também ter tempo pra poder fazer outras coisas, porque a nossa vida não é só faxina, a gente não é só casa, vocês terem a noção, tem dias que eu tô querendo fazer um bolo, fazer um pão, alguma coisa, que vocês puderam conferir nos vlogs anteriores, que eu tava fazendo isso direto, mas um tempo pra cá eu não tenho conseguido fazer, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de organização, mas às vezes eu me perco na minha organização, eu tô vendo que eu tô precisando de priorizar algumas coisas, tem dias que eu consigo fazer isso, tem dias que eu não consigo, mas eu quero mudar isso, gente, porque realmente eu tô ficando muito estressada, muito cansada, e não tenho tempo pra poder fazer outras coisas, principalmente as coisas que eu gosto, eu tenho certeza, gente, que vocês que me assistem, principalmente as pessoas que têm filhos, passam por isso também, e a gente tem que se organizar aí da melhor forma possível, pra gente poder conseguir dar conta de tudo, e eu quero ver se eu consigo me organizar, e compartilhar isso com vocês também, e dar as minhas dicas, eu também preciso passar a dormir mais cedo, pra acordar mais cedo, geralmente eu durmo ali entre 2, 3 da manhã, já acordo tarde, então acaba que o dia não rende, apesar que a gente tem aí o tempo da madrugada, mas não é a mesma coisa, eu quero ver então que eu consigo organizar isso daí, voltar a montar o meu cardápio semanal, que ajuda muito, gente, a organização de tempo, e também não tem desperdício, eu pensei que quando eu não faço esse cardápio, acaba que, tipo assim, você gasta dinheiro à toa, porque você compra assim, coisas que você não vai usar naquela semana, às vezes acaba que perde, e eu quero sim, gente, ver se eu consigo mudar isso daí, porque realmente pra mim tá muito estressante, tá muito cansativo, e na medida que eu vou conseguir mudar aí, colocar as coisas em ordem, eu quero ir compartilhando com vocês, passando pra vocês as minhas dicas. Agora já são nove e dez, gente, graças a Deus, eu consegui terminar de arrumar a casa toda, eu coloquei tudo em ordem, abri mão da academia hoje, novamente, mas eu consegui terminar, amanhã é um novo dia, no nome de Jesus vai ser diferente, vou mostrar pra vocês aqui o resultado final da casa, algumas coisas provavelmente já estão fora do lugar, né, porque com criança não tem como manter tudo no lugar o tempo todo, mas vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, como que ficou aqui a limpeza, bem rapidinho mesmo, que eu tenho que terminar de fazer a janta. Ó, aqui no quarto das crianças, aqui ó, no chão, tá cheio desses bichinhos aqui, gente, porque a janela ficou aberta, tá vendo um monte de asinha, mas amanhã é dia de limpar a casa de novo, então já vou aproveitar e vou tirar isso já, ali tem alguns brinquedos ali, que as crianças estavam brincando, aqui tem uma roupa do Matheus, que o Marcos tá dando banho nele agora, aqui no meu quarto tá tudo no lugar, ali tem só uma revista só, que as crianças estavam brincando com ela, e aqui na sala, Maria Eduarda tá ali colorindo, desenhando, algumas coisas eu tava fazendo um trabalho, mas eu vou ter que parar pra poder ajudar ela a fazer, então tem algumas coisas aqui já fora do lugar, mas tirando isso, tá mais ou menos tudo no lugar. E aqui na cozinha, eu já limpei o fogão, a gente tava bem crítico do estado do fogão, porque aqui ó, eu tinha derramado um leite aqui, com creme de leite, ficou desde, de sexta-feira, não, de sábado à noite, até hoje, eu não tava usando, é claro, a chama, mas eu não tinha tido tempo de limpar, eu dou prioridade pra outras coisas, então acabou que o negócio agarrou aqui, e foi tenso pra poder tirar. Ali, o restante das vasilhas, porque tirando essas vasilhas ali, eu já guardei já, o dobro disso daí, porque também tinha vasilha aqui, desde domingo, mas agora eu vou arrumar aqui uma janta. São 11h40, vim aqui finalizar esse vídeo, eu já consegui terminar de fazer a janta, hoje eu consegui, gente, como eu falei pra vocês, arrumar todas as coisas aqui no caso, eu consegui lavar a roupa, as coisas já estão, sim, praticamente encaminhadas, pra amanhã, a gente começar aí, uma rotina de organização melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei, se inscreve no canal, pra não perder mais nenhum vídeo, e siga também nas redes sociais. Um beijo, e até o próximo vídeo.